Pra deixar o tic tac bem perfeito, você põe um pouquinho assim pra cá, um pouco pra lá, vai escutando Até chegar o tic tac bem perfeito Aí tá bem tic tac Aí depois quando chegar, que tiver tudo certo Aí você faz uma marquinha na parede aqui pra saber que é essa posição Porque se caso mexer, depois você volta na posição normal